E aí vai ser good na resenha uma certa tranquilidade aí né hoje caro hoje deu deu fúria né os furistas aí do chat e foi good né aquela reserva Tio tal o garotinho mas é isso rapaziadinha vou sair aqui vou dar valeu tamo junto valeu aí vai ter vai ter vai ter amanhã depende pode ser que tenha depende só do da Pro League é isso tranquilo se tiver tô colando e metendo um bicho em todo mundo demorou fechou também vou nessa guardião para todo mundo valeu eu tô cheio de raio para oferecer o que é o infinito né o raiozinho eu falei bem mais a pena quanto que é VTU de ficar com o eu lembro o pessoal daquele dia que mandou conta mandou conta ilimitada também pelo que eu lembro mas não é caro o volume o negócio aqui é tipo assim acho que é cincão só que é por mês só que o teu às vezes dura mais que um mês tá ligado tem né dura 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 vambora velho mais um episódio agora acabou a amizade né cara é aquilo velho se foi para jogar pressionado parcelou parcelou deve aquela parceladinha dela a gente eu vi vermelho quando ele disse que não viu disse que não vi nenhum meu ah agora eu tirei e mudei a tela para ver eu não vi 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 o teu que é meu último puxa eu já ganhei sem ver se relaxe então mas é o meta não ele já ganhou sem ver cara isso daí pô isso daí é foda velho que diz mais sobre a gente do que ele né velho será será é velho porque você nem viu tá ligado diz mais sobre a gente que deixou isso acontecer velho cara bora velho moleque essa oceania eu vou falar viu velho não pô o que você aí tá vendo agora eu já tô com raiva de tu velho tá vendo como você tá vendo é isso que acaba com o seu jogo bicho é isso aí que acaba você na mesa da ONU bicho você seria sério mesmo começam os ataques quem é o verde velho só pra eu saber velho ah que good moleque eu nem vou naquela oceania que o liminha tá ali por perto não pt velho bicho o e e nossa que isso ué ué o Eeeeeee! Deu certo! Agnello! Andou treinando, hein, Agnello? É, VOD! Você escreveu 7 por linhas tortas, viu, Agnello? Mas eu só... Eu tenho uma boa e uma má notícia. Eu andei treinando, só que eu só vi a primeira rodada na VOD. Oxi! É a boa, né, né? Como é que é? De um VOD? Eu só vi a primeira jogada. Ah, entendi, entendi. Você viu que o Agnello vem de uma jogada minha? Você viu como ele já tá jogando melhor? Eles entraram na mente do Agnello, bicho. Eles entraram, velho. O Agnello tá quase pedindo desculpa por ser horroroso, tá ligado? Tá, velho. Na guerra, na guerra. Desculpa pela minha... Sério mesmo, Gal. Eu poderia ferrolear a tua ocianinha, mas, velho, eu vou cuidar dos meus business, velho. Tá ligado? Não, aí, BT. Isso, velho. Eita! É, 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 é... Tá vendo? Aí você tá jogando, aí você tá jogando War, garotinho. Sentou o dedo, viu, BT? Você não veio parceladinho. Não, Agnello. Eu não quis ver o que ia acontecer, porque senão eu ia parar no meio, sacou? Se eu tomasse a primeira. Eu quis sentar pra eu dar o all-in mesmo, velho. E olha que ele senta mesmo, Agnello. Ele senta, né? Sentou forte mesmo, mano. Foda. Nossa, aqui eu mamei. Eu mamei. Acabou. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Por quê? Você pegou a América do Sul? É isso? Não, não, cara. Olha o tanto de território que o Gal tem, velho. Não, aí você mandou. Se deixar o pai livre, o pai é chato mesmo no War, velho. Pode deixar o BT com território. Vai tá chato. Bate em mim, porque o BT pode deixar ele... A natureza marca. Olha. Eita. Vazou. Opa. Deu um click aqui, eu quase encerrei o rolê. Quase que eu não jogo. Quem? Quem? Nossa, velho. E sempre eu sendo atacado. Liminha. Liminha, Liminha, eu nem subo mais nessa Ásia. O que que tu acha disso? Eu acho legal, mas... Juro por cê, juro por cê, juro por cê. Então tá bom. Se for verdade, se for mentira, também vão me comentar aqui. Também. Liminha, você tá com quatro territórios. Paz na Ásia, tá ligado, velho? Eu tô com quatro territórios. Paz na Ásia. Agnello, Agnello, velho. O que que cê vai falar, BT? Caralho, o Lauks está com a Europa e o BT não fala nada. Cê reparou? Tipo assim, nossa, o Gaules tem oceania. E aí, o Lauks está com a Europa. E você vê como o seu cérebro funciona, BT? Ei, boca de sacola. Acabei de... Ia começar a falar. Tá vendo que o seu cérebro funciona? Oh, mas calma aí. Tô jogando na gudeira. Eu ia falar, Agnello, Agnello, olha a Europa. Porque Agnello tá do lado, boca de sacola. Tu já começou antes. Mano, cês tão falando isso, mas vai ter gente que é dentro da América do Norte e da Alcânea simultaneamente. Eita! Aí, ó, a resposta do Agnello. Vai bater na polô? O Agnello foi esperto. Ele pensou no jogo. Não, Agnello. Ah, tá! Agnello, quem te viu, quem te vê. Você tá fudido, Agnello. Quem te viu. Não tem nem seu nome certo dessa vez. Não tem problema. Traféu superação aí. Caralho. Traféu superação. Traféu superação. É que... Most improved players. Most improved players. Ué, mas aí voltou, ó lá, voltou. Só foi pra... Não, cartinha. Ah, calma. Cartinha. Nossa. É que ele morde a sopra, tá ligado? É, cê vai ver. Cê vai ver. Cê vai ver. Aí o foda aí... Ó lá, o BT. Não, aí eu não tenho nada com a África, viu, o Agnello. Não, né? Mas se você impede a minha mamada, eu vou impedir a sua mamada, velho. É. Ó como ele vem. Ó como ele vem. Ó como ele vem. Ó como ele vem. Hum. Nessa daí você mamou, garotinho. É aquela ninguém mama, né, Lox? Perdão, desculpa? Aquela que ninguém mama, né? Aquela que nem mama. Não mamarás. Não mamarás. É em Blay versus Blade. Cara, eu tô pensando... Pegar aqui primeiro. Hum... Eu sinto falta do Liminha mais participativo aqui, sabe? Ele mudou o meta dele, né? Ah, mas é que eu não consigo. Quando eu tô fraco, eu fico na minha, né? Não vou ficar querendo me meter aqui na geopolítica mundial. Não tem deserto. Caramba, velho. Quando tava assim... Eu tô tentando atacar, mas tá travadão, viu, velho? Como... Tá no app? Tô. App tá travado, velho. Eu tô dando uma minerada aqui no Edge, velho. Imagina o cara que recebeu pra fazer o app, né? O app ficou pior que o browser, né? Que loucura, velho. E o browser... Alguém recebeu. E eu vou entender o browser. É uma parada que tem 187 bloqueios de abertura de alguma coisa, tá ligado? Não entendi, não, mas... Aquele pop-up que você tem um... Aqui não, Guinello. Nossa. Você tá abrindo umas coisas aí. É. Eita, que pop-up que é. Aqui não tem, Guinello. Caralho. Isso aí é o... Isso é o jogo da galera, eu acho, velho. Cara, é pop-up, Guinello. Jogo da galera, cara. Só tem animal, né? Só tem maluco, velho. Jogo da galera. Como diria o Vamp, né? Até na hora daquela formatada, né? É. Caralho, desistiu da Europa. Não acredito que o Vamp fez essa play. Desistiu da Europa. Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Eu teria pegado a Europa e tirado a África do Guinello. Ainda bem. Nossa, velho. Olha, era só botar no 3 que ele pegava a Europa e... Gênio ou bagre. Gênio ou bagre. Calma, calma. Tem mais exército pra colocar. Gênio, então. Vai ir pra... E depois pra... Entendeu? Ah, tá travando tudo aqui, ó. Gênio ou bagre. É muito good esse Gênio ou bagre. Ué, puxi. É, ele foi por cima. Ele fez ali a defesa retroativa. O ataque retroativo. Nossa, tá tudo travado o App, velho. O App, ele tá, velho. Cara, eu nunca... Galera, comendo o Edsinho. Vocês são todos... Jogo da galerizada. Olha isso. Completamente travado, velho. Vem no Edsinho. Eu sempre tô no Chrome aqui de boa. Eu também. Eu fui nessa ideia magra aí do App. Moleque. E o Yuri Gagari, ele não aprova esse App nem fudendo, velho. Vocês estão galerizados, é isso? Não, mas aí não é nem culpa nossa, né, velho. A gente foi velho vampizado, o cara que você tem mais azar no jogo e convenceu a gente a vir pro App, tá ligado? É. Pô, eu vou fechar o meu jogo agora no Alt F4 e eu abro pelo navegador, é isso, né? Aham, pelo Edzinho que é sucesso. Pô, então, peraí. É tu, Aguina. VV vírus, né, Rom? E essa Europa? Com dois ali só, Aguina, vai deixar uma barra? E essa América do Sul aí? Como é que tá travada? Que te atacou já? Que te atacou já? Que te atacou já? Não, não vai CF, não. Não, porque o BT já tá narrando o game, né? Aí, ele tá falando da Europa, eu tô falando da América do Sul. Não consigo fazer nada. Aí, assistindo, tudo é cromizito! Ei, Dej! Cromizito e Dej! É que pior que o cromizinho, ele trava muito aquele minha, não dá pra jogar no cromizinho. Sério? Meu cromizinho até o final, pô. Aqui é só Ed, véi. Meu cromizinho, o Edej, tudo demais. Caralho, o Anielo, como... Vou ter que voltar pro browser. Meu Deus, Anielo. Meu Deus, Anielo. Eu espero que você perca muito rápido. Aguinalo, você é maluco? Você é maluco, Aguinalo? Are you crazy, bigodinho? Meu Deus, Aguinalo. Mano, não dá pra inter... Mano, eu não consigo... Não dá pra inter... É que ele só viu a primeira parte da vó, Adminha. O que eu sinto com você, Ará. Não dá, tá. O Aguinalo entrou na Europa? O Aguinalo vai mamar. Vai mamar, Adminha. Não, mas ele não só entrou na Europa, como ele tentou bater no PT. Ele tentou bater no Brasil, véi. Nossa, Adminha. Meu Deus, velho. Adminha. Calma, Lau. Tá tudo pensado, Lau. Ah, pensado. Você vai ver a pensada. Calma. Caralho, pegou a Thierry, igual a Thierry. Pegou. Pegou de leve, só. Não, mas eu não entendi mesmo ali, porque você tinha uma outra matemática, né, pra fazer. É, não. É que eu me... Garotinho, eu não vou... Só que você tá enfraquecendo com um amistoso, véi. Tô. Aproveita que dá pra ir pra Ásia ainda, tá ligado, velho? Aproveita que dá pra ir pra Ásia. Eu não fui hostil com você, velho. E tem outros pra bater pior que eu aí, velho. Eu acho que se a gente se ajudar, BT, nós vira uma máquina. Velho, é tudo o que eu sempre quis. Eu e você, junto. Eu e você, amigo. Um dando a good no outro, até quando não pode mais, e chegar na humilde e falar, irmão, agora não dá mais. É isso, é isso. Agora, infelizmente, eu tô triste, mas agora não dá mais, sacou? É isso. O meta é esse, BT. Ó, BT, eu vou deixar aqui, ó, por questões, tá ligado? Ó, por questões diplomáticas. Tranquilo. Mas vamos fazer o seguinte? Eu não vou me sentir confortável se rapidamente você dominar essa América do Norte. Então, vai devagar, eu fico devagar, ninguém mexe com ninguém. Vamos, tranquilo? Concordo, concordo. Irmão, que coisa... Eu acho que faltou pra gente... Isso é coisa bonita. Diálogo. Que coisa linda que tá acontecendo aqui. É nóis. Esse é um jogo... Ele é um jogo de guerra, mas ele é um jogo de diplomacia, não é? Antes disso. Você me ensinou muito isso. Obrigado. Toda a guerra... Cara, a guerra é diplomática, velho. Cara, eu vou falar, se eu não ganhar aqui, eu torço pra você. Posso falar uma coisa, velho? Eu também. Eu quero ver quem vai ser o primeiro que vai votar contra o outro. Você. Não, vocês dois. É, mas nessa daí a gente já matou todo mundo, a gente já matou todo mundo. Não matou, velho. Você vai ver. Só espera. Ele tá armando. Porque fica um rolê meio, velho, que se... Tipo assim, a gente sempre foi contra porque fica muito topê, tá ligado? É. Até... Nossa, o Lauks pegou o bônus da Europa? Não, né? Ah, ele tá reposicionando. Caramba. Vai pegar, agora vai pegar. Não tem como fazer, não. Vai pegar, vai pegar. Agora ele vai pegar. Pô, gigantesco. Eu não... Ô, Gal. Você quer a mesma América do Norte, né? Chora. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Então, você quer ela ter dificuldade ou você quer ela fácil? Eu quero ela fácil. É? É. Existe uma possibilidade? Claro, existe um mundo. Alguma coisa... Ele acabou de se unir com o BT, pronto. Ah, mas aí ele percebeu que tá nascendo uma superpotência e você parece que tá ficando do outro lado dessa superpotência, viu, Agnello? Você... Neste momento, você é alvo dessa superpotência. Tando meio lascado aqui, cara. Cara, eu estabeleci diplomacia com todo mundo, tá ligado? Tá travado. Liminha, Liminha... Cartinha, cartinha. É, ó. Só que o... O... O Lauks... O Agnello... Ele é o único que... Eu tô sentindo, eu tô sentindo. Não era. O Agnello... Ele é o único que a gente não tem muita fronteira. Eu nem tô magoado mais pra atacar a Agnello. Eu sei. Se fosse objetivo, é justa, de jogo, velho. Nem ameacei bater na água. Apaga o meu número de sossomago. Ah, eu tô sentindo. Caralho. É, cara. Sem a laça. Eu tô tentando aqui, velho. Olha o Limas já eliminou o Japão, velho. Caralho, velho. Essa primeira troca, ela é magra, né? Paz, Sherry, mano. Nossa, cara. Olha... Obrigado, Buffy, por mais um mês aí. 15 meses. O Let's Play Neds. O M-Mitsu. O Mazi FGB. O RNTAC. O ITRAN MPZ. Estão juntos, viu? Muito obrigado, velho. Pô, mas você tá, tipo, mamando e chorando, velho. É. O problema agora é o Lauks, né? O inimigo agora é outro. O que a gente vai fazer? Ô, BT, você não entrou ali no Moscou do Lauks? Não, peraí, peraí, peraí. E a América do Norte? O X3 era foda, né? Eu não vou pegar a América do Norte, você botou na Groenlândia, ó. A nossa chance é a única pra cima da Oceania. Ô, Gal, você não percebeu o movimento? Eu saí dali pra fazer o caminho do Mackenzie pra Groenlândia, pra liberar o Mackenzie. Aí, pô, humildaço. Aí você tá humildaço. Mas e a Groenlândia? Você vai liberar também? Então, vou, só que eu preciso de mais de um turno. Porque... Ah, não, perfeito. Ele não consegue pular dois territórios. Eu te daria até cinco turnos. Ah, sim. Manda bala, velho. Caramba, bicho. Não é nada pessoal, Lauks, mas a América do Norte, ela sempre dá medo, né? Ô, a Europa sempre dá medo. Cara, eu tenho mais medo da América do Norte, velho. Mas eu não vou pegar. Porque eu não conseguia, velho. Eu não vou pegar, velho. Se eu tivesse chance de conseguir esse X3 aí, eu teria ido, tá ligado? Eu tenho mais medo porque a América do Norte, ela é menos vulnerável e ela dá a mesma quantidade que a Europa. E ainda se conecta com o outro lado. Mas eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Vocês estão num desespero. Um desespero aí. Nossa, eu fui bem burro agora, velho. Por que que eu passei pra cá se o outro é ali, velho? Burrão. Mas tudo bem. Você não quer? A América do Norte? É. Não, o BT, ele vai ficar lá embaixo. Por exemplo, você vai até recuar da Groenlândia. Não, vamos sem recuar da Groenlândia. É, mas o BT, ele fala. BT, eu não vou bater. Você não falou pra eu não pegar lá rápida? É tipo isso, velho. Não, mas então. Se sair da Groenlândia, fica aquela coisa meio ladylete. Não fica, não? Esquisito. Por que? Se o México tá dominado. Então, tudo bem. Porque o México só tá com um Quatinho ali, né? Ah, um Quatinho, Quatinho. Cara, olha pro tabuleiro. Quatro é uma das lugar que mais tem proteção. Acima de quatro aí, ó. Só tem uns cinco e uns seis. Tem gente que tá pegando bônus de cinco agora. O inimigo é outro, BT. Cara, tô pensando aqui, velho. Caramba. Pegar uma cartine, né, velho? O Lauks não perde mais, velho. Que isso? Tem gente lá, viu? Se possível ali, ó. Agora que você tá gigantão. Mas você não parece, tipo, no mínimo contraditório você jogar tanto os caras contra mim e ainda falar pra eu sair da Groenlândia, velho? Lauks, se você não sair da Groenlândia agora, eu vou botar tudo no Mackenzie, tacar o pau na sua Groenlândia e ainda de quebra pegar a Islândia. Então, você decide. Nossa! Tá vendo? O turno tá encerrado. Então, beleza. Então, beleza. Tá vendo? A diplomacia é assim. Eu sou os Estados Unidos, porra. Eu sou os Estados Unidos, cara. Não tem petróleo na Groenlândia, Carl. Mano, eu vou... Vamos tentar, né? Vamos tentar. Cara, a gente é o último a trocar. A gente troca agora e faz essa loucura em cima do Lauks ou a gente arrisca, velho? Nossa! Não, então. A gente tem troca. A gente tem duas trocas, tá ligado? Mas essa troca, a primeira troca... E eu tenho troca, tá? Obrigado. Olha lá. Olha lá. Os caras estão com cinco cartas, tá ligado? Se eu não trocar antes do Lauks, ele vai trocar. Ele é o primeiro a trocar, velho. Eu acho que eu troco, velho. Ai, ai, ai. Segura. Caramba, quantos territórios a gente tem? Onze territórios. Ai, meu coração. Opa. Tá quatro. Tô sentindo que é o silêncio que precede o esporro, velho. A chinela vai cantar, velho. O Gal já jurou Lauks. Tô jurado, BT. Tô jurado. O Agnello tá ali pronto pra aprontar uma. Ele é assim, ele apronta uma e fica três caladinhas pra vir pra próxima. Já tá dando o cooldown dele. Se eu fosse você, eu ficaria esperto nesse México aí também, viu, BT? Eita, Saraivo. Nossa. E o pior é que vai vir a cutucada 3x1. Não tem como não vir, tá ligado? Aham. Não, mas eu tenho troca automática, tá safe. Nossa. Mas o bônus vale mais que a troca, velho. Ah, não por aí, porque ele vai ficar travado, né? Não, mas tem 3x1, né, da cutucada, né? Eu não tô travado. Eu tô deixando um tempo você pensar na sua atitude, tá ligado? Eu não tô travado. Esse é o problema. O que ele pode fazer, o BT, assim, ele não vai pra Ásia dali, ele vai pro México. Qual que é a lei da cutucadinha, BT? A grande, a grande questão é que... É cutuca uma pra ver o que vai dar. Eu meio que tem que... Ih, menos 5! Menos 5! Menos 5! Espama no chat, menos 5! Menos 5! Menos 5! Tá safe! Seu pedido é uma ordem. Tá safe! Lembra? Você não pediu? Pediu, pedi. Não, eu não pedi, eu chamei. Você pediu, você chamou o Paulo. Eu chamei. Você chamou o Paulo chegou. É, eu não vou peidar, né? Eu não vou peidar. Cara, ele tomou, ele perdeu o bônus de 5 e a troca é 4. É duro, né, Lia? É duro. E agora eu tenho troca automática. Pode vir, porque já veio uma outra troca agora. Que o pau é grande. Eu tenho mais. Ah, eu tenho 3 Coringa. Eu tenho 3 Coringa. Eu tenho 3 Coringa. Eu tenho 4, não queria fazer nada não. Vocês estão se fechando aí. Você tem 4 Coringa? 4 Coringa. Nossa. Bt, me alivia no México, que eu vou cair no pau na Europa. Se você botar mais algum embaixo, eu vou ficar... Você vai acreditar? A diplomacia é essa. Irmão. Gaules. Não vou te chamar pelo teu nick. Irmão. Tamo junto. Não precisa nem falar. Eu tô contigo, meu irmão. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Porra. Vale mais pra mim... Isso aqui é um jogo. O que vale pra mim é a sua consideração, a sua amizade. Eu e você, forever, porra. A minha amizade, você já tem... Como é que chama aquilo? É... É... Incondicional, garotinho. Porra, tamo junto. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Tamo junto. Eu tô muito feliz com esse jogo aqui, velho. Cara, você quer que eu deixe você passar pela América do Norte... Não, 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 não. Pra você dar um pau no Laux? Não, 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 não. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Faz teu jogo. Eu tô sentindo que você vai aprontar pra cima de mim. Ó, o Laux, ele tá com tanto medo dos Estados Unidos que ele botou tudo lá em cima. Eu vou cair pra cima do Laux, mas vocês têm que me ajudar. Aí. Aí, Liminha. Então toma. Boa, Liminha. Só pela troquinha. Só pela troquinha. Só pela troquinha. Que sacanagem. Acabou nosso acordo, Liminha. Jogou o fim. Só pela troquinha. Pelo Vietnã, Liminha. Pelo Vietnã. Agora tem um monte de coisa pra me preocupar, BT. Tive esses caras do México. Gal, gal. Eu vou comprar o teu barulho. Legal. Vai, é isso. Fechou? É. Me ajuda em algum lugar da Europa. Opa. Eu vou me sangrar todo, velho, pra ir nesse pau do Laux. Que isso, cara. Tem oito lá. Tem oito lá. Tem oito lá. Tem oito. Ele vai se sangrar todo pra ir no pau do Laux. É. Cara, tem oito. Oito na Islantia. Oito na Islantia. A minha troca vai ser de dez. Pode vir. Vai ser, tipo, um 14V8, velho. Vamos. Eu quero ver você atacar esse 14V8. Eu quero ver você atacar esse 14V8. Agora você vai ter que atacar esse 14V8, velho. Quer dizer, vai ter não. Mas... Eu quero ver. Aqui acho que acabou, hein, rapaziada. Deixa eu reparar que o Sudão do lado esquerdo parece um rosto. Aqui acabou. Cadê? Ai, velho. Ó, pega ali a parte superior do noroeste ali do Sudão. Mano, quantos a gente precisa pra ganhar aqui, tá ligado? Quantos a gente precisa? Um 7V2 pra garantir. 7V2. Eu quero ver esse 14V8 com o Liminha invadindo a América do Norte e o BT embaixo, velho. Um 7. Um 6V2. Ah, não vou fazer isso não, pô. Fiz ali pela cartinha. Casinha. 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 Ué. Ixi, tá provocando. Ixi, ele quer. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver também esse parte. É... 10... Nossa, velho. 5? Não, mano. Ó, vamos fazer o seguinte. Ué. Hum... Peitou, 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 peitou. Não, eu tenho que me posicionar. Nossa, que peidarada. Hum... Peitou. Cuidarada. Ué. Cutucadinha? Cutucadinha? Não, mas é igual. Aí não. Ué, ué. Ué, ué. Tinha que tentar, velho. Tinha que tentar, velho. Tinha que tentar. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Uique. 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 Uique, velho. Agora... Agora, velho. Não acredito, velho. Uique. 10x5, velho. E ainda tá cheirando, viu? Fala dele. Vamos ser amigo, Lauks. Vamos ser amigo, Lauks. Vamos ser amigo. Vamos ser amigo. Vamos ser amigo. Que tipo de amizade é essa? Eu não te imperturbo mais na Europa, Lauks. Vamos ser amigo. Meu Deus do céu. Lauks, você tá 8x3. Não tem essa impertura, Lauks. Mas você assume que você peidou? Assumo. Eu peidei. Beleza. Humilde. Ai, velho. Ou não, né? Não, humilde. Ou calculista. Não, humilde. Não, não. Precisa ser muito homem pra subir o rolê, velho. Agora, não tem nem troca. Eu vou precisar fazer muita coisa pra pegar esse americano. Mas nem vou pegar assim. Esse México é duro do BT, velho. Garotinho. Eu te amo. Tamo junto, velho. Eu precisava tentar, você sabe. Você falou pra eu pegar devagar, não é? Você falou. Pega devagar. Eu peguei. Devagar até demais. É que o jogo pune. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. É que se passa e tu fosse no Lauks, tu tinha tirado esses 8 dele. Tinha parado lá na Inglaterra, velho. É verdade. Nossa, gente. Aí, tá vendo, Lauks? Já pegou sua cartinha. O jogo tá de boa. Tá ligado? Esses 4 do México aí, garotinho. Se você ver esses 4 do México, ele já tá nervosão. Tá travado aqui, viu? Perdeu uma demora. Puta, velho. Não vou conseguir jogar. Pô, aqui você já passou a fase de ataque. É. Não, não. Mas há o remanejamento, velho. Ah. Já até encerrei. Não ia dar tempo. Vou processar o Vamp, velho, com esse aplicativo. O Vietnã... Amigo, né, Anielo? É que o Liminha, ele tá tão cagado, velho. Vamos fingir que a afra que é o DDD 13, tá ligado? Eu não tenho nada contra o DDD 13, velho. Gameplay medíocre aí, hein, Lim. Nossa, caralho. Ele tem troca agora. Ele vai girar, velho. Eu te dei paz aí na Ásia e você tá com aquele play medíocre, velho. Que deu ruim. Eu nem te ataquei, Liminha. Até agora, tá ligado? Nem quando o mundo riu de mim, eu te ataquei, velho. Nossa, o Liminha... O BT pode destruir o Liminha agora. Não dá, o Liminha tem troca. Tem troca. Ah, o Liminha joga antes. O Liminha tá gigante, velho. O Liminha tá gigante, velho. Ele faz fronteira com o Exito. Só com o Exito. Não, eu me escolache e você pegaria as cartas. Não. Ah, então. Agora ele vai me escolachar aqui, olha. Nossa. Nossa. Ele ainda tá indo do Japão, que é mais forte ainda. O inimigo agora é outro, viu. O inimigo agora é outro. Não, eu tô tranquilo. Eu quis te dar uma alegria e você me traiu. Agora eu tô me sentindo mais livre no jogo. Não devo mais aliançar. Não, mas é, pô. Ó. É aquilo. Inclusive, Liminha, eu tô procurando uma nova aliança, velho. Só depende de você. Mas você... Tipo assim, foi ruim pra mim o que eu fiz. Eu perdi... Foi. Foi horrível pra você. Eu troquei oito bonecos. Sim. E perdi dez contra você, velho. Foi horrível pra você, velho. Deixa eu... Deixa eu aqui, sério. Deixa eu aqui quietinho. Eu não vou entrar na sua América do Sul. Eu não sei nem se eu vou conseguir atirar o método. Eu não tenho nem troca. Eu vou ter... Aí, BT. Que alasso, cara. Que alasso. Tá fugindo. O Galo... Será que não rola o mundo que é o objetivo dele? O Galo mete a voz dele de negociação, né? Ô, BT, tranquilo. Será que não é o objetivo do BT te pegar, Galo? Pode ser. Existe pior que... E ele te fez a casinha, mano. Nossa, passou sete. Passou sete, mano. Ele te fez a casinha. Passou mais ainda, cara. É. Pior, era tudo um plano seu desde o começo, né, velho? Não, aqui você tinha... Você tinha... Não, eu entendi. Eu entendi. Você tá certo. Eu vou ouvir no discurso da mulher traída, velho. Do homem traído. Qual o discurso? Eu... Você tinha tudo. Você tinha casa, comida e roupa lavada, velho. Mas você... Posso cantar uma música pra você que reflete o que tu fez? Minha, é guerra. Que jogou fora um diamante Burrice, né? Mas tu jogou... Eu era esse diamante, velho. Não, tranquilo. Meu rolão tava crescendo lá na Oceania. E agora ele vai trabalhar. Agora ele vai pra jogo. Eu tô tranquilo na América do Norte. Não quero mais nada aí, Beto. É, eu também não quero muito avanço, não, velho. Eu quero... Entendeu? Só que agora eu vou te bater lá na Ásia. Agora eu vou te bater na Ásia. Eu já esperava por isso. Tô tranquilo. Você não falou? Agora eu tô mais leve, né? Foi o que você falou, né? O Laux é parceiro. O Laux é irmão aí, ó. O Laux agora ele tem outras preocupações. Expandir pra Ásia, pra África, Oriente Médio. Mano, pior é que a gente tá bem. Tamo legal, velho. Mas a gente não tá super bem, né? A gente tá bem. A gente é o que tem maiores territórios. A gente é uns que tem tropa. Tropa, velho. Todo mundo tá, né? Tropa, todo mundo tá. Logos com troca automática. Gigantesco. É duro, velho. O bagulho tá ficando louco. Ó, a troca agora tá dando 12. Ele tá descendo. Ele tá dando 12. 12. Tô descendo, não. Tô descendo, não. Tô descendo, não. Na realidade, eu perdi muita tropa pra fazer a troca, né, velho? 22 vezes 5 duas vezes. Dá, velho? 22. 22 vezes 5, velho. Dá, né? Dá, não dá. Dá, velho. Eu acho que... 5. Mas é, a troca é automática. Então, o BT tem troca? Ele tem. Ele vai trocar agora. Eu não sei, tá ligado, velho? Mas ele vai trocar. Pô, a gente perdeu ali num... Sei lá, acho que era num... Tome clicada. 12v5, né? 12v5. Lascou pra mim. Ô, Aguina, por favor, velho. É, troca automática. Não gira pra mim, não, Aguina. É, eu não tenho interesse na África. Pelo amor de Deus, Aguina. Não peguei nem encostei na África uma vez. E, velho, facilmente você tira o bônus de alguém ali na Europa, velho. Só 7 pra defender uma Europa que dá 5 de bônus. É até um tapa na tua cara ele tá dando, tá ligado? Isso é verdade. Até porque você tem um 31v7, tá ligado? Argelio Egito faz um 31v7. Ele botando só 7 na fronteira, ele tá sendo arrumado. Não, eu sou parceiro, mas eu tenho que... Não, você é parceiro. Você é parceiro pra caramba. Eu tenho... Ele... Ele tá entrando agora no jogo, Laos. Não, quem entrando agora ele já perdeu várias. Tá ligado? Aí, ó. Não, não. Caralho, um tapa na cara, hein? Aguina, Aguina. Aguina, que jogar. Aguina é o bônus da Europa, Aguina. Grande amigo, grande amigo. Agora vai ficar 4 rodadas sem falar nada. Pega a carta, tá certo, velho. Cara, Aguina é jogando fino. A sorte do Aguina é que o velho Vamp não tá aqui, velho. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos. O velho Vamp no A10 seria ficar parra. Tá travado aqui, velho. Aguina, você tá muito forte, velho. Você tá muito forte. Tem aquele goleiro aqui. Alete chora. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. E tapa mesmo. E tá confirmado. Confirmou. E pode mover 8 ali pro meio da Europa. Hein? Confirma. Ele travou, né? O computador aí agora já, né? Assumiu, né? Eu acho que foi. Ele caiu do TS aí, ó. É, a troca vai nele, né? Você logo viu a diferença. Opa! Caraca, Aguina. É, Aguina, o seu objetivo claramente é me matar. Então, é um ataque louvável, velho. É verdade, velho. É a maior que é a Aguina, o grandão, velho. Nossa, ele deu a carta pro mim. Eu tenho que trocar com 5 agora, velho. Tem que trocar com 5. Tá foda aqui, velho. Mas o objetivo não esteve tão longe, velho. Pô, então vai pro outro lugar, né? Ótimo, cara. O objetivo da Aguina é me matar. Vazou, vazou. Eu sou mais longe. Vazou pra caralho, velho. Tava ligado aqui, tava ligado aqui. Aqui acabou. Aqui acabou. Meu embaixador sul-americano. Me alivia da América do Norte, garotinho. Me alivia lá. Deixa eu ir, deixa eu ir. Você quer ir pra onde? Vamos se ajudar? Vamos conversar, meu diplomata? Vou falar. Então, pra onde você quer ir? Eu tô perguntando. Pra onde você vai? Talvez eu te tenha um caminho mais fácil. Ele trocou. É, ele mostrou pra onde ele quer ir. Caralho, eu tô muito fodido, velho. Tô muito fodido. Putucadinha no 1 ali, BT, tem? Ou não? Não, né? Mano, o BT trocou com 4. Ele tá com 1. Eu não tô tão fodido assim, não, velho. Não tô tão fodido assim, não. Aqui, Gal, eu não tenho intenção nenhuma de subir pra América do Norte. Aqui é minha proteção mesmo, velho. Não vou subir. Você subiu a barreira inversa. Eu subi uma barreira pra, tipo, anti-traição. Você vai ter que me trair 3 vezes pra tu chegar na América do Sul, tá ligado? O meu interesse é a América do Sul. Mas você fez eu fazer isso, velho. Você não vai subir mais nada aí. Não vou, não vou. Não vai. Posso deixar do jeito que tá. Pode. Do jeito que tá. Eu não vou pegar mais nada. Nem pra troca. Cara, eu vou acreditar nele, velho. Se bem que umzinho ali pra troca, às vezes vira até uma mamada alternada. A mamadinha? É, a mamada alternada vira até legal, velho. Mamadinha, mamadinha, mamadinha. Ué, mas e a lei lá que... Prostituição, lei de não sei quem. Quando o X faz, pode. Quando o Y não faz, não pode. É sempre assim, Lau. É sempre assim, Lau. A ONU é uma máfia. É uma máfia. É muito conveniente, né, velho? É uma máfia. A ONU não existe, velho. Não, mas eu tenho paz com o Gal aí. Tô tranquilo, velho. Relaxa, olha aí. Porque o Gal, sabe o que vai acontecer? O Gal vai comer esse Egito agora e vai partir pra essa África aí, Nelo. E eu vou destruir você junto com o Gal nessa rata. E aí, Gal? Qual que é? Gal, você viu que ele te ameaçou? Qual que é? Não, eu ameaçei você, né? Meu pau é grande. Dá pra todo mundo. Relaxa os dois. Calma aí. Que isso, cara? Ué, o cara tá numa discussão, cara. Tá numa discussão. Olha aqui. Olha aí, ó. Pô, vai tomar os dois, BT. Tá na discussão. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Aí, ó. Que isso, cara. Ó, Nelo, você sabe que agora eu posso optar por ferrar você ou recuperar a minha Europa. Isso é verdade. Isso é verdade. Você poderia ter deixado que eu mamasse e você também mamaria. Tranquilamente. É, mas eu não tinha mais pra onde ir, né, Lau? Lógico que tinha. Você já tinha pego uma carta ali em cima. Não. Não? Não dava, Lau. Você tinha que expandir. Você não pegou uma carta lá em cima? Peguei. Não, eu tô com medo daqui do amarelo no passeio do 3, porque eu tô com medo daqui. Desonesto. Vamos, então, ali, ó, pra cima do vermelhinho ali, pra cima. Ué. Olha como ele tá vindo, Lau. Por cima. Eu tô vindo? Pela direita aqui, como é que você tá vendo? Você falou que tem palmas no risco. Quem tá na mesa, o risco, é o bônus dos senhores. Agora lascou tudo. O bônus dos senhores, dos dois, aí tão... Agora lascou tudo. Agora deu F. Cara, o BT, ele tá com duas cartas agora. Deixa eu começar. O BT tá com duas cartas. Duas cartas. Entravou tudo aqui. Ele vai ter troca com três? A gente tem cinco. A gente tem... Nossa, sentou o dedo. Caralho. Tentou, sentou, sentou. Nossa, sentiu, hein? Sentiu, sentiu, sentiu. Não, eu preciso recuperar aqui. Você tá vendo o Galvindo. Então, agora é sua responsabilidade. Eu tô mesmo. Eu tô indo. Mano. Eu tô indo. É sua responsabilidade. Ele vai pra cima de você agora. Se ele vier, ele vai tomar, porque eu tenho outra troca. Não vou, não vou pra cima de você. E ele é meu parceiro. E ele é meu parceiro. Meu europeu, meu europeu. Ele é meu parceiro. Meu Toblerone. Meu Toblerone. Eu não tô, não tô. Não vou pra cima de você. Meu Toblerone, gostei da Alcunha. Me senti gostoso. Eu gostei. Tá aí, tá aí. Meu Toblerone. Não vou, não vou. Bt. Ô, Lau. O que é isso? Ele tá lascado ali na América do Norte. Irmão, você só me atacou até agora em ela. Eu tô fazendo muito de conversar com você ainda. Cara, tá difícil, velho. O jogo era pra terminar muito rápido, velho. Como é que eu não consegui terminar isso aqui até agora, velho? O Bt, o Bt, ele sabe. Ele sabe o nosso objetivo. Eu só queria deixar claro, velho. Ele sabe o nosso objetivo. Ele sabe. Ele é muito feliz pela nossa fronteira. Nunca teve um problema, velho. O Bt muito faz saber quando ele tá sorrindo, né? Quando ele fala, velho. Ele fala sorrindo, cara. Ele sabe, velho. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Eu demorei muito pra trocar, mas ele trocou antes. Eu troquei. Tipo assim, eu acho que eu... Não é que eu demorei pra trocar. Eu acho que eu fui precoce, velho. Eu acho que eu fui precoce, porque eu fui ali. Eu fui num all-in muito precoce, velho. com as jogadas do Limas, velho eu não tenho nem como deixar a cartinha pro Liminha o Liminha é o que? é o verde? eu nem tenho fronteira não, não tem dizer não, velho, tá? o Limas, você tem que pegar a melhor jogada do Limas você tem que aprender todo mundo tem que aprender que ele joga rápido tirando essa rodada que ele tá botando ele tá trocando, ele tá trocando trocou agora, trocou agora trocou, rodou a primeira coisa que ele vai fazer é tirar esse azul da Ásia, ele não faz nem sentido ah, ele foi pro Mercado Norte é o que ele vai fazer, é o que ele vai fazer não, não, se bem que aí ele vai é China, China, Tite é Mongólia é, é, olha lá muito todo mundo quer a América do Norte que loucura, que loucura vai trabalhar direitinho pra tirar o gol da América do Norte mano, sabe o que eu vou fazer? nossa senhora sabe o que eu vou fazer? essa América do Norte, essa América do Norte ela tá cagada, tá ligado? e aí, se eu ficar trocando nossa, não tem nem muito o que eu fazer, velho que loucura, bicho se eu ficar trocando, e aí eu acho que o negócio vai ficar tipo assim, a gente vai se ferrar sangrou, hein sangrou se eu ficar trocando aí currauzou, né? e batendo, tipo agora batendo o Liminha não vai ser bom pra mim, velho eu vou abordar uma outra estratégia, velho fazer uma outra estratégia o Agnello, ele tá com três cartas cara, o Coringa, ele sempre vem na hora certa, velho aqui é onde? aqui é onde? é Aral? é Aral, né? África do Sul México, Alemanha o Gal tem trocas ah, tem a troca automática e aí você vai sentir nessa África é bom agora ele tem outros problemas ele tem outros mas eu acho que eu sou ela o mais fraco, né, velho cara eu tô muito pensativo eu torço por uma plena recuperação aí do meu parceiro gaulês se ele quiser ir pra Europa ele vai também acontece, né? mas você tá tentando também o jogo inteiro uma hora vai conseguir, né? pior que eu não tentei, Léo você viu que eu parei ali? ó, Agnello você tirou três mamadas minhas gostosas é, mas eu não tinha mais pra onde ir eu tentei pra Brássica tira do caramba você já tinha carta, safado tá todo lascado me adiciona de novo no WhatsApp tentei te mandar é muito difícil, velho é muita fronteira é 40 exército aqui, velho é muita fronteira eu tô com medo ele tá demorando muito ele trocou, bebê eu não tô olhando pra tela dele pra não caracterizar a telada, né? mas assim, eu tô ele tá demorando, velho não quero meter os sete telas ou tá travado lá também, né? não, ele tá calado isso aí a gente teria que falar que tá travado fake mudo? fake surdo e o tempo tá acendo não, fake mudo, né? cadê o Gagari? cadê o Gagari? não, eu quero que o tempo passe passa, o tempo voa ela tá ficando sem tempo pra fazer a play 5 segundos eiii agora que eu quero ver eita não, ali você pode ficar sussagar na Groenlândia agora que eu quero ver girou que isso? e entrou e penetrou é, mano, não dá pra fazer parceria, velho o Gagari só trai e ele sangrou e ele sangrou come ele aí, velho come ele aí eu seguro aqui e vocês comem pelo outro lado, velho nossa, velho que vagabundo, mano vagabundo caramba, hein, Gal bela parceria, hein, velho caramba, Lago você tem troca você vai ser mal mãe o Mondo ficou louco bela parceria a minha próxima troca ela é dedicada exclusivamente a aniquilar você não, mas sei talvez você nem tenha e não vai pegar mais carta uma hora eu vou ter, velho uma hora eu vou ter você pode acreditar eu acredito o like dela ele não tá buscando mas não vai deixar daí você tá querendo guiar o jogo do anhello, Nax calma você tá querendo guiar o jogo do anhello eu não tô guiando ninguém eu devia ter fechado mais o oriente a gente vai ser uma mula má olha lá aí você vê como é que estão as coisas eu deixo uma cartinha olha lá como é que tá não, eu deixo uma cartinha é porque eu combinei com o chat naquele jogo que eu não atacasse só ganharia se eu não atacasse o Liminha em nenhum momento o que que eu pensei foi por isso que eu queria manter o Liminha no jogo o que que eu pensei aqui pra eu explicar para os senhores eu tava no chat eu pensei em seguida é verdade eu falei eu vou explicar a jogada né aqui na América do Norte que eu preciso da América do Norte o Gal me ferrou né não tem nem muito o que eu fazer aqui na América do Norte eu precisava vou confiar na potência africana mas era 40 era 40 tá ligado pra eu defender tudo isso eu ia ter que botar 9, 18, 27, 36 mas eu estabeleci o contato no WhatsApp então era muita coisa aqui eu consigo mano o Laux ele podia ter botado tudo na Polônia e tudo no Oriente Médio eu não fiz aí o que que eu fiz eu travo o Laux eu vou comendo ele aos poucos e eu vou repassar depois eu vou ficar aqui forte pra Groenlândia eu descer você tem um 4 ali do seu lado é uma questão matemática eu pensei nisso você tem um 4 mas você não botou na Polônia e foi pra cima do 4 agora tá pedindo pro Agnelo ir você podia ter botado tudo na Polônia porque tem 19 do meu lado né calma aí então mas tá vendo tem 19 do meu lado não mas é que tá você não conseguiu pegar a carta não tinha 11 você tinha um 19 e 1 você acha mesmo que eu vou colocar isso aí ó uma questão de matemática agora eu vou entrar na sua fráfica eu vou entrar na sua áfrica presta atenção Agnelo você tá atacando com medo velho eu vou passar um passei um ó aqui ó entendeu passei um só queria a cartinha caracterizou só queria a carta né só queria a carta só que quem passa um nessa rodada na próxima já vai tá fronteira forte né não passa mais velho é não mas eu tentei era o que eu podia fazer mas eu tenho troca agora não ele acabou de observar uma traição foi só carta olha deixei a Liminha já passou incrível como ele joga rápido nossa por favor se esvelha velho mas ele é Liminha mas ele é diferenciado e tem o troca com 3 o bagulho vai ficar doido vai girar temos um novo ah não não dá pra pegar a América do Norte né é duro velho é duro a gente precisa tá ligado não dá pra pegar nada tá duro não dá né a gente precisa garantir que o Laux não pegue mais carta é o passo número 1 que a gente continue pegando carta é o passo número 2 e que a gente tenha alguma coisa na América do Norte é o passo número 3 ó ó ó a sangrada que dá ó a sangrada que dá senti é duro é difícil ó a sangrada nunca vai ser fácil sangrante entendeu ó a sangrada a gente vai deixando armadilha pros caras na América do Norte ó eu troco de novo vou ter que usar o Coringa agora infelizmente se eu não trocar agora o bagulho fica louco agora as vezes deu pra nós dois não mas você é a única que tem um caminho pra você 9 aqui que agora não é mais muita fronteira ó 9 aqui boto 9 aqui você deixou um lá você atacou falando não e ainda temos 27 27 agora a gente vai fazer o seguinte porque se eu faço isso você pega a carta aqui embaixo também ó pra eu não ficar defendendo muita fronteira com o Lauks e perdendo coisa eu vou fazer o seguinte pra mim você não deixa a carta eu vou jogar o Liminha tem carta? eu vou mudar meu nome pra Liminha Liminha merece Liminha merece eu vou colocar tudo aqui que maluquice isso aqui colocar tudo aqui o objetivo do Gal claramente é me matar porque eu tô batendo na China agora né o que que eu tenho a ver com isso cara você sabe você sabe cara você sabe o que você tem a ver você sabe muito bem aí você eu fui à toa né eu rodei à toa aí ó mas tá de boa aí chegou chegou ou vai vir mais vamos ficar na moral eu e tu aí Nelo vamos fazer um negócio o que que você vai querer fazer vai depender da tua ação vai depender do que você fizer você vai liberar um rolê pra mim a gente vai bater nessa potência vermelha libera o rolê pra ele é eu eu acho você não vai liberar eu acho que foi se você não liberar nós dois mas se se enfraquece podendo se restabelecer liberar rolê é osso é não libera o rolê o Liminha come pelo Japão mas aqui ó é 7 versus 22 o que eu fiz foi proteger você pode liberar um rolê africana não sei se o BT ele vai trocar então uma rodada você me pegou 3 ó eu travo você tem troca Agnello então e agora essa é a dúvida do jogo essa é a dúvida se você não tiver troca você tem um 22 mais do que você colocar V7 na França você tá bem é então você vai batendo um pouquinho da argélia um pouquinho do exílio direito de canhota direito de canhota ele tá fazendo isso pra terceirizar na Europa tá que eu vou fazer vou fazer eita trocou aí um pouquinho um pouquinho da argélia um pouquinho do egito eu vou deixar com você isso aí você tá mais forte caramba mas aprende essa jogada você tá com 4 cartas você não tem troca daqui a pouco você não consegue fazer isso aprende essa jogada cara é por você Agnello dá uma agora de argélia argélia aí sentiu aí não aí pegou 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 seja um funcionário terceirizado ele me pegou seja um funcionário terceirizado vocês me fuderam eu não vou aprender nada com vocês eu sou uma massa de manobra pra comer de conversa o jogo já entendeu que você tinha dois países pra bater nele você bateu o que tinha menos aí o jogo já entendeu é mula tá ligado aí o jogo esse jogo ele é meio sádico velho ele é meio sádico eu tenho certeza que a galera que trabalha lá pode assumir o Liminha passou momento importante o Liminha fez todas as jogadas dele tem 3 cartas e não tem troca o Liminha tentou pegar a quarta carta a Liminha sem troca beleza eu tô dizendo que eu tenho eu acredito em você Liminha mas você concorda que tem que ter um alerta? tem que ter tem que ter mas aí eu tenho troca eu tenho troca não troca e domina essa asa Liminha eu tenho troca cara minhas barreiras estão muito bem postadas eu tô esperando alguém trocar olha lá olha aí olha aí olha aí olha aí Guinella seja bem-vindo a África viu você vai gostar bastante esse Mediterrâneo é lindo a gente pode almoçar junto várias vezes aqui é F total valeu né rapaziada foi bom tinha sangue na água Guinella não foi ruim Guinella você jogou melhor você tá chegando até no indie game Guinella é ruim mula mas assim você percebe porque você tinha que ter tentado aquela troca percebo porque agora você vai morrer com quatro cartas Aguinaldo você vai morrer com quatro cartas na mão mas eu me sinto mal de ser burro nesse jogo não se sinta não sou uma pessoa não nunca peça desculpa por ser burro não mas posso falar um rolê foi uma sangrada ali do BT não foi pra caramba 60 ali 60 V10 não foi eu sentei o dedo até pra não desmerecer o trabalho do Guinello a única coisa que me deixou chateado foi que sem querer sabe quando você dá aquela olhada no chat você lê Bagre Nelo isso que é osso tá ligado tá duro o chat ele não Bagre Nelo mas amanhã você é rei cada dia é um dia hoje você é um bagre amanhã você é craque e pior que tem um monte de comentário você só lê aquele né velho amanhã você é craque Nelo amanhã você é craque Nelo cada dia é uma oportunidade eita esse jogo ele é duro é cara é mas é curioso ver os dados é os dados não mentem o rima pux log você já tipo 6, 5 e 4 é muito tá tô demorando pra jogar tá virando um xadrez aqui velho você tem um 14x9 ali hein Lau é que você tá vendo que só tem rolão vindo pra cima Lau agora ó tá vendo 14 fóruns que ele colocar mais ele vai ganhar 3 vai ganhar 3 é difícil mas né não é impossível pra quem já tá cagado eu diria não mas ele com 7 ele consegue atacar ali pera o que vocês estão falando eu me perdi que se você você ainda tem a Polônia e a França pra tentar ir pra cima do Egito 17x9 vai dar certo provavelmente não mas você já perdeu já ah minha agenda tá chegando velho eu vou pra cima é o meu objetivo é matar o Lau que se mesmo já tô sério se você quiser facilitar ah eu queria jogar pra cima velho 17 aqui é 10 mais 7 rapaziada porque os dois atacam o lugar entendeu se você olha aí ele ganha caralho ele ganhou um 10v9 ele ganhou um 10v9 ele ganhou um 10v9 ele ganhou um 10v9 sentando o dedo ele foi contra tudo que a gente achava desse jogo ele pegou o reloginho ele pegou o timing da programação que ele tava ganhando e sentou o dedo cara ele ganhou um 10v9 eu nunca tinha visto 10v9 sentando o dedo você quer saber de quem que é o mérito Gal dá fome velho eu tô morrendo de fome esperando a comida chegar velho você é louco mas lembra sempre aí foi a luta mais insana que eu já vi 10v9 e aí liberou uma cartinha pra Guinella de de tabela ali eu tenho troca e o Agnello vai ter 5 e o Agnello volta tudo pro Sudão agora joga um pro Egito que você é obrigado Madagascar joga tudo Madagascar senão o BT pode te matar joga tudo em Madagascar joga tudo pra trás pro Bertão não mas aí esse tipo de parada aí já desvirtuou tudo ajudar os outros pode a gente tá dando dica agora o cara vai ter a troca em cima de tu que foi pra brincar dele você quando eu pedi amor você não me deu amor e eu te dei amor agora você e eu te dei amor o amor ele é muito ele tem muita liberdão nossa nossa minha tinha troca e pegou ar velho cara pegou ar existe um mundo que o BT me matava existe né existe ele foi pra te matar ele foi pra te matar pra ganhar o jogo eu queria as cartas mas é brincadeira essa daí é um pouquinho a mais aí a gente enviou é na próxima pegou ar pegou ar pegou ar pegou ar depois eu me passo o guia de dicas que a gente pode dar essa daí a gente não sabia tá na blacklist das guia de dicas as leis esse war aqui é o Brasil as leis funcionam pra alguns depois você passa o memorando né Lini passa o memorando pra gente saber qual a tabela das dicas que a gente pode dar nossa velho o BT e essa África tem dor o BT ele tava muito na gude que ele ia pegar as cartas da Agnello velho muito Agnello agora você usa essa troca com sabedoria Agnello não vai precisar de sabedoria você pergunta pro Gal o que que é pra fazer se quiser perguntar não vai clicando não vai clicando não vai clicando cara América do Norte e lembre de quem te deu amor quando você só deu desprezo só presta atenção nós vamos ter que ver onde vai ficar o elo mais fraco onde eu vou ter saída certo sim sim mas vem que encontra essa saída eu não tô mamando a gente consegue remanejar é nem eu mas assim vou ter troca e não sei o que eu vou fazer com ela ainda é muito simples é pra sua sobrevivência pode ser que eu passe se você só se passasse você vai mamar eu vou pegar minha cartinha aqui ele deixou essa cartinha aqui da mamada cara ele deixou um sinal me deu uma dica vamos ver a tua dica vamos mamar vamos mamar só que assim o Limir ele tá querendo a América do Norte é porque a dica é porque a dica do Gal o que acontece o Gal pegou o Laux ele não ia te atacar aí o Gal já mostrou pro Laux que ele podia te atacar ok ao te atacar gerou um outro cenário que você poderia ter uma troca beleza você trocou ao você trocar existia um cenário ainda que eu te matava aí o Gal ainda falou pra você remanejar pra baixo então foram três moves que meio que meio que me deu uma micada de eu pegar as tuas cartas mas agora irmão eu quero a tua felicidade vamos trabalhar junto você vai trocar eu vou trocar também e a gente tem que pensar o que a gente quer você quer que eu saia você tem que entender que eu não podia ver a oportunidade que eu vi e não ir você tem que entender isso também a play que eu faria Guimelo trocava e eu tentava amar essa Europa do Laux só que o Laux agora tem cinco cartas abriu o tabuleiro o 10v9 do Laux mudou o jogo eu estou aberto a parcerias porque se vagabundo eu saio eu saio de Moscou eu saio de Moscou eu saio de Moscou eu saio de Moscou próxima rodada eu estou saindo de Moscou BT você não vai sair e a Inhelo vou falar um bagulho para você a Inhelo eu não te dei amor quando você pediu aliás quando você não pediu que isso isso é crime então ó sem pedir nada para você toma amor ué como se fosse mudar alguma coisa para o cara com 5,60 calma BT calma sua vez vai chegar se é amarelo você é grande toma amor ele vai trocar agora ele vai ter 50 não sai batendo em todo mundo opa chegou a perua chegou a perua chegou a perua caramba acabou agora acabou Aguina tem um cara que está dominando o jogo está vendo aquela rodela ali que você é a menor que tem 3 está vendo na esquerda ali do binóculo olha na rodela qual é a cor mais predominante peraí que eu estou dando uma clicada aqui fica à vontade fica à vontade cara esse jogo é muito gode ele é duro né mas ele é muito gode esse jogo peraí que travou é muito lagado aqui eu vou me retirando ele chegou chegante caramba eu não queria estar nessa nessa fronteira aí palco meu generalizado aí voltei me distraído viu dá uma voltadinha aí ou não posso voltar posso voltar o que for do seu agrado aí você vai posicionar você vai posicionar pro Egito o que você vai fazer pô faz um amor aí viu o anhelo faz amor deixa um amor aí viu ué ai o amor é o amor que tu queria acabou o amor né velho não não você é o tipo você é discípulo de gaules no quesito traição eu tô muito lascado velho tá lascado aí você vai lascar quem te deu amor o BT me prometeu aqui agora uma retirada mano você é aquele cachorro que a gente cria e um dia ele olha pra gente e morde a nossa perna ah isso foi forte foi forte perdeu ou não a baleia a baleia te manche te manche a baleia te manche perdão eu tenho que ficar bem velho Aguina eu vou pegar só uma cartinha aqui só ó só a cartinha e por que passou 3 foi só a cartinha não mas é porque eu vou passar lá não é foda um é foda não é foda um é um tá já tá no ente um eu sou contra isso saca um eu sou contra tipo o que o Laupes fez eu sou muito contra isso o que o Laupes fez você acabou de fazer isso 3 vezes com o Gal só nesse jogo o BT fiz não fiz não como não foi a hora que eu fiscalizei a lei um é palhaçada um é palhaçada é bom eu tirar o BT da Ásia porque se eu tirar o BT da Ásia ele vai ficar trocando nesses lugares eu preciso da América do Norte bicho o Julio tá duro o Laupes tem troca né ele vai vir girando não ele tem troca automática não sei automática então ele tem troca será que ele vai trocar na Ásia é uma troca pra combar com o outro pra mim seria até bom ele trocar na Ásia aqui acabou pra mim aqui pra mim também se você quiser esvaziar Moscou ali fica à vontade agora agora meu Toblerone eu curti o Toblerone a América do Norte tá duro eu tô fora do método caramba Guina caramba Guina a gente se lascou a gente se lascou inteiro tipo velho não tem como olha lá o Nimi é com 31 lá como é que eu volto pra lá vamos ter que subir pra Europa aí eu vou ter que ir devagarzinho vamos ter vai ó a Inhalo não acredita eu tenho que garantir que eu tenho carta agora no momento carta maior do que não é isso? carta maior do que o Gal tá que dá em mim né dá em mim dá em mim ninguém ataca o cara aí eu vou ficando puto não tem jeito ó Inhalo dá uma olhada no mapa o único lugar que ele pode ir de fato é em você não não a América do Norte tá aberta de 9 mas ó Inhalo se você você tem 30 e 19 ali se eu bater por cima com o Gal vai deslocar o Moscou porque ele não vai dar uma de desmemoriado ó Gal não tira mais né Calma eu tenho duas fronteiras desculpa desculpa eu fui muito apressado é tem uma logística minha máquina de guerra é grande minha máquina de guerra é grande eu fui muito apressado é minha máquina de guerra é grande mas tá tudo bem tá tudo bem não tira galera deixa eu explicar o negócio o Laux tem troca ele tem mais 60 se eu deixar aqui agora um montão você vai querer uma ajuda na África pra reconquistar esse belo continente ele vai bater ele vai bater tá ligado e eu vou perder 17 trocas olha eu vou girar nessa merda até não aguentar aonde você vai girar eu tô pensando em girar na África legal legal olha aí ó tá vendo e deixa o pau comer aqui nós só não precisa se envolver em trocação agora você ouviu lá deu uma vazada no orri do Gal tá ligado você ouviu agora não não deve ter na live que você tá aí abaixo o volume da TV e fala pelo celular foi aqui foi aqui abaixo o volume da TV foi aqui foi aqui é duro velho mas eu vou ter que dar Europa vou ter que dar Europa aqui aqui foi mas sangrei sangrei ó lá ó um 3 cara era mano era 37 V3 você perdeu 20 exércitos quase sangrei sangrei muito sangrei muito pode deixar o 3 aí e aí digo mais Anhelo olha aí mas você vai atacar esse 3 que eu queria dar uma mamada Gal você vai interromper essa mamada não 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 pode ir pode ir deixa eu mamar por gentileza tranquilo vou confiar não confia confia Aello a decisão é sua velho eu não tenho o que fazer aqui meu filho irmão você tem porque eu tenho pra cima eu não vou cair pra dentro de você se você cair pra dentro dele tá ligado é simples a conta é simples em quem que a gente tá caindo pra dentro que eu não tenho que essa ah legal 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 cara Oriente Médio é o que menos tem aí você tem que ver os seus dados tá ligado você pode é aquilo né velho bago e o gênio é aquilo aí mas ele precisa pegar a ápica né vamos lembrar Agnelo que o BT veio te matar o que que interessa o que que ele quer um bônus de 3 essa altura do campeonato velho Agnelo pensou esse jogo aqui virou uma bagunça não sei onde quando porque olha o mapa ele não tem como sair foi no 10 e 9 o Lauro já não trocava do nada tá mandando no jogo velho não é que é mesmo nem tinha visto essa fronteira toda hora a fita mano e eu falei pra você que não tem pra onde ele ir era só você olhar então foi mal não vi toda hora a fita olha 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 parem pra pensar rapaziada o Lauro ele pra ele tirar o 3 ele perdeu quase acho que foi 17 em 17 e 20 tropas e ele tá pedindo pra eu deixar ele mamar ele tá pedindo deixa eu mamar deixa eu mamar deixa eu mamar e ele tá ó ele tá com 3 cartas ou seja inclusive ele acabou ele não troca de novo eu gostei que agora ele tomou ele nossa ué ai virou drama ai virou drama ai virou drama na próxima eu troco eu vou girar pra cima olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá ai virou drama ele não vai ter vai ter vai ter o Liminha vem me torando ali na América do Norte eu vou ter que girar o BT ele conseguiu bater num lugar pegou ah lá em cima achou cara mas ele achou 4x4 agora velho agora o BT vai ter 5 cartas a gente tira ele daqui agora chegou foi 4x4 então tá ousado isso daí né agora o BT vai ter troca não vou me irritar o BT eu já tenho a jogada pro Laux eu já tenho já tenho jogada pro Laux já tenho cara vocês vão ver cara vou fazer um negócio God tem uma troca que eu vou fazer essa troca tá travando muito difícil viu jogar aqui ai velho mano eu acho que eu vou pegar a asa cuidado aí eu vou pegar a asa eu acho velho e nós temos dois inimigos em comum é o inimigo agora é outro não nós temos dois né você tá ligado é então o inimigo é dois o anel e o BT ai meu coração só que eu tenho que pensar o que que eu vou fazer com isso tá ligado velho o que que eu vou fazer com isso depois não é possível velho os caras trocam muito nesse jogo não é possível velho América com um aqui mas é o liminha velho é o liminha é o liminha peraí ó o Laux ele vai ter um problema eu vou fazer o seguinte primeira coisa que eu vou fazer aqui é a cama de gato beleza o BT ele vai ter troca eu tenho que tirar o BT daqui só que caralho que jogada difícil aqui rapaziada mano eu vou eu vou eu vou eu vou o homem que resolveu usar o homem que resolveu usar vamos ó batidinha nossa a Ásia tem dono velho e vai mamar 6 sangrou 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 tá atirando muito rápido nossa onde bate sangra onde bate sangra que loucura que loucura meu Deus beleza pegou a Ásia F quem vai tirar agora eu não sei beleza é mais 7 essa altura do campeonato não é nada 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 vai pra fronteira meu meu Toblerone sim eu esqueci de te bater cara eu precisava te bater não né não perdão por não ter te batido não tá eu agradeço inclusive faz parte do nosso tratado velho o jogo tava travando você pretende fazer a ponte ali pela Ásia me lasquei me lasquei não não quero mais nada esse tabuleiro travou travou na hora de eu passar lá em cima travou tudo essa travada ela é dura mas o Liminha vai levar isso em consideração o Liminha tem troca ele tem 3 é existe mundo que ele não tem a troca velho e de qualquer jeito ele tinha aqui né pra bater não preciso me sentir mal por isso se o Liminha tiver troca e cagar a minha Ásia que nem nenhum objetivo né nenhum objetivo então me BRZ sumiu caramba sumiu tudo as tropas ué irmão se a Inello não vai eu vou legal 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 uma clara demonstração de amor que garante a minha próxima troca você tem troca Guinello então será ele não tem troca se você tiver troca e tipo assim o Láucus já pensou o Láucus agora pei bota tudo na Argélia aí você pei trocou tirou da África vai ser uma loucura isso daí ué cara então deixa eu pensar né o Láucus ele trocou né ele tem que estar com 0 cartas né como é que ele está com 3 ele tinha 5 ele tinha 5 o Láucus né eu espero que a galera eu espero muito que o objetivo do Láucus seja me matar eu espero que o objetivo da galera esteja perto porque eu fico olhando o tabuleiro no macro ou é bagre né é muito bagre né vamos dar uma olhada no final o radar de bagre aquele tá pitando aqui tá pipocando aí se você não sabe aprender agora o que é o amor velho não tem mais como te ensinar o que é o amor responda tem isso daí eu não lembro dessa aí velho não por que que ah entendi aí ele fecha ali nossa velho nossa nossa caramba mano você tinha três fronteiras velho mas com esse 62 ele não botou a toa pra passar vergonha que ele vai entrar na África ou no Oriente Médio na Europa ou no Oriente Médio ele não botou 62 pra passar vergonha ele vai reconfigurar ele vai tirar os dois bônus o da Ásia e o da Europa tu acha que o Agnello vai passar essa vergonha deixar 62 ele sem nada fazer nada velho eu aqui tô fudido já caralho Agnello aí tu veio pra cima de moar de nada hein velho reposiciona esses exércitos na África calma eu tô errado se não era pra tirar velho atirou em você sem querer o que? vai acabar o tempo vai acabar o tempo vai acabar o tempo reposiciona lá embaixo ó o sétimo na dagascada não, mas ele vai falar o que? vai falar o que? ele vai remanerjar embaixo olha lá olha lá tira esse 14 olha lá o Láucos pela voz dele pelo desespero pelo desespero do Láucos o objetivo dele é me matar não, não porque ele tava no tempo deu pra sentir na tua voz lá que foi o objetivo ô Liminha não, mas não caralho ó a punida a bala pune hein Liminha moleque travou tudo aqui vocês não tem noção eu não tô conseguindo clicar em nada velho e eu não tô no aplicativo sério eu não sabia que dava pra ter tipo 3 coringa achava que o limite era só 2 caralho Liminha tá assim mano, nós tá preso velho nós tá preso fez um monte pior que 3 coringa nem é bom porque eu vou ter que gastar 3 coringa 2 coringa e 1 e uma trocada esse jogo era pra ter acabado há 40 minutos atrás velho há 40 minutos atrás era uma loucura rolou aqui velho uma loucura velho era velho era pra ter rolado 40 minutos atrás esse jogo velho se não tivesse mostrado é então eu acho que vazou teve um momento que todo vocês viram teve um momento que tipo assim a Ásia foi muito mais tranquilo pegado que a América do Norte quando eu tava pra pegar a América do Norte tipo assim todo mundo quis a América do Norte velho foi um rolê tipo todo mundo trocou na América do Norte velho todo mundo velho então foi meu eu tive a chance quando eu tive a chance eu tentei tá ligado quando eu tive a chance eu tentei velho não não tô nem chorando eu tô eu tô constatando ó olha como tá a América do Norte rapaziada eu não tenho eu tô pedindo desculpa aí pela minha gameplay no hora ela é conhecida por ser repintada tá ligado nossa plena no hora rebuscada velho agora aí ó olha tá aí pode pegar mas tá for Braggs né é eu vou eu vou se pá eu vou dominar o mundo e deixar a América do Norte por último acho que é mais gente jogando tá ligado eu tô eu tô tu viu Aguina tu viu Aguina que eu só peguei a cartinha que eu queria eu não agressivei eu não fiz nada mas olha o que você fez na América né você claramente tem planos pra ela né você colocou todas as trocas ali embaixo não eu só quis ter um lugar né eu poderia ter ido pra cima existe um mundo que ele não tem troca eu vou ter que bater aqui eu não planejo cara e se a gente trocar se tu pegar essa América do Sul e eu ficar na África aí foge muito né entendi a fronteira da paz também ela não pode ser quebrada né lembra que desde o início mas sei lá né vai ter onde que tá sobrando né que é a União Soviética como ela vem ele tem um molho tipo assim eu tenho velho eu não posso viver num mundo em que eu só critique o Gal eu tenho que dar o meu braço a torcer ele tem um olho velho de fazer a galera mamar e não atacar ele a raiva que eu tenho dele a vontade de atacar é a mesma que o Laux tem de tomar a espancada e ficar calmo e não atacar não sair do objetivo dele todo mundo você sabe o meu objetivo então exatamente você não quer sair do objetivo você deixa ele crescer porque não faz parte do seu objetivo mas eu tô falando eu tenho não tem como eu ver alguém tá com a Ásia assim a traição é unilateral um trai o outro não velho enquanto isso você sobrevive e aí se você vir os outros sangrando ao mesmo tempo é mais gostoso ainda eu já te dei essa dica BT você fala assim pô eu tenho que respeitar que o Gal ele tem uma boa diplomacia mano o jogo começou tá ligado o jogo começou o cara tem que botar obrigatoriamente ele tem que botar quatro peças não é isso obrigatoriamente e ele tem que escolher a não ser que ele coloque no meio da Ásia ele vai escolher África Oceania Europa América do Sul América do Norte e a Ásia aí o jogo começou eu coloco quatro em qualquer lugar do tabuleiro ou alguém coloca quatro em qualquer lugar e olha lá vai mamar nessa daí nessa daí você já desenha um alvo em você velho nessa daí o cara que você falou isso ele só posicionou ele já pegou ar velho ponto não é esse ponto não é pegar porque é pela resenha é pro jogo movimentar mesmo o ponto é por quê por quê ninguém te ataca você me travou do outro lado 40x8 você me travou do outro lado de uma carta né velho nossa pô eu que peço desculpa pelo meu exército ter sido tão duro com você tá sossegado eu só quero a carta eu só quero a carta não porra você pagou por ela cara caralho foi duro a troca é isso né velho caramba agora chegou no momento dramático velho a guina do céu velho vai me exterminar o que tu vai fazer vocês acham que o Liminha tem não dá não consigo chegar em você aí eu vou ter que vir pra cá né BT eu acho que ele tem o que fazer velho eu acho que ele tem tá muito lascado ali tá com o Kadit é tá todo mundo com baixo de carta velho a real que eu não posso nem reclamar eu ganhei um 10v9 hoje se eu reclamar de qualquer dado hoje é um absurdo né velho hoje é seu porra seria absurdo eu reclamar dos dados velho Brasilzão ele segura hein velho Brasil é forte nem tanto mas eu fui bagre eu fui bagre nessa jogada aí velho tá difícil aqui pra nós velho o jogo a gente tá se fechando free cartas free cartas ali eu ué ué caralho aí oeganuelo retribuiu pipipipipipipipipipipipipipipipipipipi foi mal também né nossa era tu uma puta Não, é que você tinha, tipo, três países pra você ir pegando cartas. Peraí, peraí, Liminha, você perguntou pro BT se pode dar essa dica. É, é verdade, pode dar essa dica aí, garotinha. Vocês alastram, né? Eu não consigo não ouvir. Caralho, Liminha, você foi muito guerreira agora, velho. O Liminha não tinha troca. Ele vai trocar, velho. O Liminha vai trocar. Aí, o que a gente vai fazer? A gente criou uma carta, tá ligado? A gente criou uma carta aqui. Se o Liminha trocasse e preenchesse tudo, nós estávamos fudidos. Aí, o Liminha, tipo, a gente vai ter que ter troca por quatro. Pode matar o BT aqui, né? Só pelo Olympense? Só pelo Olympense? Vamos, Liminha. Vamos, vamos. Cara, ele tá doido. Não, não vamos, não. Eu só queria ver sua índole. Tá vendo, BT? É, pô. Tá vendo que quando é pra te matar, o Agnello já tá nem titubeou? Agora, tá vendo? Não dá pra confiar em ninguém aqui, velho. Eu tenho troca, tá? Eu vou girar em algum lugar. Não sei aonde, velho. Nossa senhora. Eu não sei. Agnello, você tá ligado. Você tá ligado. Magre com uma metralhadora nuclear na mão. Magre não tem nem braço, Agnello. Só na patinha aqui. Só na nadadeira. Na nadadeira. Gita. Só na nadadeira. Olha. Vai tiras, né, cara? Só na nadadeira. Ó, ganhamos um bônus faço aqui que eu vou colocar aqui que o cara, pô, ele... Ah, mas quer atacar aqui? Mano, vocês tão me deixando desestabilizado aqui nesse jogo, velho. Eu, cara, quer atacar, ataca. Eu preciso fortalecer pra cá, velho. Agora, se eu não for pra América do Norte... Como é que eu tô? Agora eu tô em dúvida, ele me deu o objetivo é me matar, velho. Não é a América do Sul, velho, tá? Muito estranho, velho. Tu e o Lauks me deixaram meio bolado, velho. Ó, eu não quero nem te matar, Beto. Eu só vi que o Agnello quer. Ele ficou mó feliz quando deu a ideia. Então você já abre o olho aí. Eu vou tirar minhas bolas então, Beto. Ué. Não é meu objetivo te matar, Beto. Encerra o ataque. Eu ponho tudo pra cá. É, olha lá. É muito fake, né? Então é bagre. Bagre, bagre, bagre. Você não sabe o meu objetivo? Você não sabe o meu objetivo? É verdade, Beto. É bagre, é bagre, é bagre, é bagre. O bagre que eu tô vendo é 12, 17, 20. É isso, velho. É isso. Não, faz o 12v1, mas é ruim porque aí eu vou... Ó, deixa eu explicar uma ideia pra vocês. Se eu fizer o 12v1, eu vou ou dar carta pra Liminha, ou vou ter que defender mais fronteira. O Liminha já tá com cinco cartas, tá ligado, velho? Dá pra geral se voltar contra ele, né? Pelo roleplay, né, Liminha? Pelo roleplay da... Quer, Guinello? Não, eu já não concordo com mais nada. Olha aí, que cagão, olha que cagão. Que cagão, hein, Guinello? Que cagão, velho. Então eu vou fazer o seguinte. Cagão, cara. Eu vou fazer o seguinte, então. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Ele vai bater um pouco em cada um. Ele vai ver, ele vai girar. Ô, Guinello, eu não queria falar nada, velho. Mas, pô, ali embaixo tem um alvo. Clica no alvo, vê seu objetivo e vai pra cima desse objetivo, bicho. Então, o meu objetivo já não tem como não. Porque você fica... Você nesse tabuleiro, você parece aqueles monstros da Olimpíada do Faustão. Ah, agora eu vou te pegar. Agora eu vou te pegar. Ih, a porta errada, bateu na Guinello, tá ligado? Eu fico morrendo com medo. Você fica girando nesse tabuleiro sem rumo, velho. É que o meu... Não é? Ele vira, mano. Ah, vocês estão acabando. O meu objetivo também é difícil, Guinello. Mas você tem que ir pra cima do seu objetivo. Não tem muito o que fazer. Não tem, velho. Parece papo motivacional, né? Parece. Siga o seu objetivo. Ih, a porta errada pra mim. Ó. F, eu não faço ideia do que ele quer, velho. Aí, ó. É o monstro da Olimpíada, velho. Pra onde que esse Egito vai? Ele quer a África? Ele quer o Oriente Médio? Ele quer a Polônia? Ele quer a América do Sul? É uma loucura, velho. Eu até nem fui mexer com ele ali. É, ele vai limpar ali, ó. Ele vai fazer uma faxina na casa, velho. Mas se ele quisesse fazer a faxina... Ele botava no Congo. Só que da outra vez ele também poderia ter feito isso. Mas acho que ele tá se defendendo ali do... Da ameaça asiática também, né? Entendeu? Se você tivesse botado tudo no Congo e matado o Sudão... Uhum. Mas é, mas aí tem essa... É, depois remaneja, né? Isso, agora remaneja, agora remaneja. Mas você viu que você tinha seis... Argélia ou Anhelo? Hã? Você tinha seis. Eu tava com 26 ali. É que você foi na confiança, né? Mas numa outra situação seria bem perigoso. O objetivo dele é me matar? Não, porque se o objetivo dele fosse me matar... E remanejar os do Egito, ali pra baixo... Passa o código, Agnello. Passa o código. No WhatsApp, o Lau. Olha, essa dica aí não tava liberada. O BT, ele dá todas as dicas do mundo. Mas essa segunda constituição beteseira, ela é proibida. Não é, velho. É porque assim como, por exemplo, tu vai xingar um brother. Ah, lá não sei o quê. Tem os limites, pô. Vocês passam do limite. Vocês chegam no... E isso, eu não tô puto nem por mim, porque prejudica o meu jogo. Vocês diminuem o Aguina. Mas o BT, você não foi o mesmo cara que disse hoje que ele tá começando, que ele tá aprendendo? Não, eu não fui eu que falei isso, não. Ele joga muito tempo, velho. Ah, perdão. Joga muito tempo. Ele é bagre. Esse bagre já é velho. Esse bagre já é velho. Tá bagre na cor, velho. É saciado, pô. Esses dias eu fui ver uns vídeos, tipo, dia dois anos atrás, Agnello tava jogando. Não, mentira, Aliminha. Eu já comecei esse ano, Aliminha. Um tempo passa atrás, Agnello já tava lá. Só joguei agora. Ele ajudou a desenvolver o app do Groen. Ele falou com os caras lá, velho. O Gal, mano. O Gal, ele é traíra, cara. Ele inventa cada coisa, velho. Eu vou sonhar com essa porra agora. Vou dormir, mas tá... Não, mas é o radar, não sou eu, velho. É o radar, né, velho. Caralho. Nossa, ele ia que é a América do Norte, velho. Caramba, corinha de novo, velho. Que porra. Fudeu, velho. Fudeu, velho. Que loucura, velho. Eu nem sei se eu tenho troca. Vocês acham que eu tenho troca, velho? Se eu não tiver troca, minha casa caiu, velho. Esse é o momento que se a gente não tiver troca, meio que, velho... Acabou, velho. Acabou. Eu tô sentindo que eu vou perder esse jogo, velho. Tô sentindo que eu vou perder esse jogo. Tipo assim, a gente tem... Ah, o Liminha... Ué, o que o Liminha fez? Eu não vi a jogada do Liminha. Eu achei que o Liminha ia começar a bater até agora, velho. Porra, agora, pra conseguir uma cartinha... Eu vou ter que fazer... Nossa, seu... Meu Deus do céu, velho. Quantas cartas tem o Lalks? Um, dois, três. Nossa, ele botou 67 lá embaixo. Mano, o BT, ele botou 67, meio que se trancou, né? O BT caiu e é o bot jogando? O que aconteceu? Não, é o BT mesmo. Claramente, ele quer a África, né, velho? Tenho troca. Tá, eu tenho troca. Ai, velho, a gente vai ter que trocar. Gal, se eu sou o seu Toblerone, você seria o meu Milka? Cara, eu sou um chocolate meio mais asiático, né? O Milka é asiático. Ah, e aí? Eu não sei, chocolate do Japão, né? Você é um... É Olionca o nome? Do Tarkov? Tem um chocolatinho no Tarkov? Caralho, velho. Mano, o Liminha, ele tem agora três cartas. Eu vou ter que travar, rapaziada, tá ligado? Eu vou ter que fazer... O cara escreveu. A vitória do War são os amigos que fazemos pelo caminho, né? Eu vou fazer um negócio, ó. Vou fazer um negócio. Ó, vou fazer a play aqui pra vocês. Tem troca, mano? Essa demora toda aí, será? Vou fazer a play. Beleza. É isso. Caramba, que salabado, meu irmão. Caralho, velho. Tá calmo. O Gal vai matar o Liminha. Mas será que vai dar? Não tenho nada contra tu, não, Liminha. Na humilda mesmo, meu. É, não dá. Tipo o mato asiático. Por enquanto, não dá. Talvez algumas soldadas daqui a pouco dê. Será que é isso, Lima? Mas se fosse isso, eu vou... Sei lá. Mano, eu preciso garantir de pegar a carta agora, tá ligado? Agora é o momento de garantir de pegar a carta, velho. Ué, apitou aí, hein, Agnello? Apitou aí, hein, Agnello? Não, não. Apitou aí, hein, Agnello? Cara, tô a mais. Caralho, Agnello. Tá saindo da casa do Agnello? É da casa do Agnello isso aí? O cara tá a mais, o cara tá a mais. Isso, apitou aí, apitou aí. Apitou aí, Agnello. É, apitou. Cara, eu fiz um jeito que talvez, ó, eu garanto que eu vou entrar na Europa do Laux, se ele vacilar. Eu consigo bater aqui, se ele me ia não reposicionar direito. E é meio que isso, velho. Eu sonhei, não sei se foi a melhor jogada do mundo, mas eu acho que foi uma jogada aí, velho. Acabou. Ó lá, agora tá, mano, virou o momento que pra pegar carta, é muito osso, velho. É muito osso. Muito obrigado, Oski. É, agora pode ligar no talo aí, porque já era. Ó lá, ó lá, tá pondo e passando. O Laux não tem mais troca, velho. Laux não tem mais troca. E eu tô achando que a jogada certa aqui nem é esse 31. Caralho, isso é o Haddad Bagra ou o caminhão dando ré? Isso é o BT dando ré pra sair da cadeira. Caralho, que é? Caralho, caralho, caralho. Que é isso? Que é isso? Você não é disso aqui nela. Nervoso. Pegou a área, pegou a área. Pegou a área. Moleque, o Liminha vai. Esquerda e direita. Pra que isso, Liminha? E ele vai direita? Não, Nilson. Eu nem devia ter deixado tudo isso aí com a tua. Foi mal. Caralho, velho. Achei que você ia bater no BT. Liminha vem de caro, né? Que loucura, velho. Que loucura, velho. Caralho. Eu consigo terminar esse jogador na cama. Opa! Opa! Que loucura, que loucura, que loucura. Rapaz, o vivaço, velho. Opa, tá aí. É o último romântico, viu? Olha. Cara. Mano, eu vou tirar ele do canal pra não vazar nada, velho. Eu tô com medo dele segurar o jogo de carro, velho. A cara já tá gravando, caralho. Tem que dizer, cara, que... Que... Que insider, velho. Caralho, velho. Tanto dr... Lá, 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 lá. Aí, aí. Isso aí tá um perigo. Isso aí tá um perigo. Crack nelo, né? Mano, tá punindo muito a defesa, velho. O que é que eu vou ter agora? Não, que a próxima jogada você vai muito bem. E aí eu já tô... Cara, olha a defesa, velho. Olha a defesa. Esse jogo tu pode terminar na cama, né? Olha a defesa, velho. Isso é muito bom. É inacreditável, velho. Alô, alô. Alô, Elon Musk, velho. Só pra dar uma... Dar uma vazada, né? Alô, Elon Musk, velho. Ufa, que pariu. Tá safe, né? O nada... Tá safe. Não vazou nada esquisito. Ah, danada. Em casa com a patroa. O último romântico, né, velho? Ele termina a guerra na cama. O jeito que tá jogando, né? Que loucura isso daqui, mano. Pra tirar oito exércitos ali, a gente perdeu cinquenta. Não tá dando pra atacar agora. Vamos ter troca ou não vamos ter troca? Essa é a única pergunta que a gente precisa de uma resposta. Temos troca ou não temos troca? Agnelo, bora sinir, hein? Anhelo, acho que você devia cair pra América do Sul ali e eu limpar essa África. Velho, eu fui escutar o clipe, velho. Puta que pariu. Antes que seja tarde, viu, velho? Eu acho que não temos, velho. Ainda bem que a Guinella não faz live, hein, velho. Se não... Eu acho que não temos troca, velho. Caralho. Caralho. Que fenômeno. Caramba, velho. Ô, Agnella, você vai deixar dois ali no Peru? Dá uma ajeitada naquilo, Agnella. Tá feião. Tem mais o que fazer, cara. Não tem nem mais carta. Mas, então, remédio, tá difícil pra pegar, ó. Divide entre Brasil e Peru, tá ligado? Só pro radar não apitar. Passa o código, velho. Só lá, tá vendo que o radar nem apitou? Tá tipo assim, ó. Aí, aí, ó. Aí. Metadinha, metadinha, metadinha. Aí, 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 ó. Que legal, que legal. O radar nem apitou. Só pro Betê não colocar mais o avizinho do PPP aí, velho. Mudando o foco do Linhinha. Não, o quê? Eu tava colocando não, velho. Mudando o foco do Linhinha. Mudando o foco do Linhinha. Não vai dar aí, não. Caralho. Mano, tá muito. Olha isso. Olha isso, ó. Tá, agora até... Ó, esse jogo é... Eu odeio esse jogo, velho. Olha ele. Se odeia, mas ama ele. Eu odeio esse jogo, velho. Só fico tomando e tomando e tomando, velho. É, aqui já deu. Já ganhou o galo, né, velho? Mano, tô longe, velho. Isso daí. Nossa, e eu então, mano. Meu objetivo é sinistro. Nossa, o Linhinha abriu aqui, velho. Oxê. Ué, o Linhinha tá em troca. O Linhinha tem... O Linhinha não cai na do Linhinha. Ele tá em troca. Ele tá com cinco cartas. Não sei qual foi a play dele, velho. Mas ele... Eu sei qual foi a play dele. Ele vai descer pra América do Sul. Com tudo. Mas, velho, por que ele deixou um pra tu pegar? Tá chamando, né? Beitando. Ó lá, ó lá. Ele deixou um pra tu. Beitou, não beitou? No meio desse tabuleiro, tu achar um. Caramba. Mano, será que... Tipo assim, você tem três cartas. Ele não acreditou que tu vai ter troca com quatro. E ele tá fidando o bicho que ele vai matar? Cara, eu não sei. Eu sei que eu vou aqui, ó. Foi onde ele quis, né? Eu nem quero matar o BT. O BT forte é um mundo forte. Eu curto o BT forte. Tá aí, tá aí. Legal. E quem for matar, mata agora, velho. Porque veio Coringa. Aí a chinela vai cantar agora duas trocas. Eu não sabia que dava pra ter tanto Coringa assim no jogo. Sério mesmo. Quem quer matar, mata agora, velho. É muito Coringa. Eu vou trocar, né? Temos que trocar, né? Temos que trocar. Se não trocar, velho... Você... Mano, eu tenho que trocar, velho. Eu tenho que trocar. Mano, é possível que tenha troca de novo, né? E dá troca com três, velho. Vou deixar noventão. Vixe. Cara, só o BT, velho. Tem, ó o que ele fez ali em cima, já. Tá, porra, velho. Cara, vou fazer... Vou fazer o... Ó, vou fazer isso aqui. Porque ele nem vai trocar, tá ligado? O Galo é Oceania, América do Norte é mais uma sua escolha. E ele fez o mais difícil, porque ele pegou a asa primeiro. É isso. Vou trocar. Tá aí. Todo mundo sabe. Tá aí, ó. Eu acho que foi uma jogada... Tá aí, tá na cara de todo mundo, velho. É isso, velho. É isso. Caralho. O Liminha vai ter troca. Sim, mas um 40 V. Ó, eu fechei todas as fronteiras com o Liminha. Já na Ásia, já dá uma dificultada pro Galo, velho. Ah, ficou oito na Ásia. Depois eu passo junto, velho. Já faz ele se preocupar, né? É. Será que o Láucos vai? Vamos ver, velho. A gente é parceiro, velho. É melhor o Láucos em outro lugar. Ele sabe disso, velho. É, o Láucos, se ele quiser a carta, ele vai ter que descer pra África. Vamos ver o que ele vai fazer. Não, eu não bati. Por que que eu não bati aqui? Por que que eu não bati aqui, né? Porque não adianta nada. Ele tem 50... É, Polônia e França contra Egito. É, mas 40 X18 é mais fácil. Que nem que ele perca a Europa. Troca e tá dando 105. Tipo, a Europa dá 5. Não, não existe mais fronteira. Agora é troca. Tem que ir atrás. É troca e troca. Quem tem fronteira tem objetivo, mas não... A vantagem é você ter um objetivo, né? Aqui é meio que uma armadilha, porque eu acho que... Às vezes a Europa é o objetivo dele. Nessa altura do jogo, eu acho que perde. Eu não bati no Láucos aqui, porque a gente precisa de troca, tá ligado? Aí vem a luz da ação, né? Então, eu vou ter que ir papando, ó. Aqui é a minha válvula de escape. Se eu não conseguir mais carta aqui, eu pego aqui, entendeu? Depois, um pouquinho mais, velho. Por isso que eu deixei o volante de ar. Não, os caras falam bagre. Não é nem que é bagre. É pra te intimidar e te controlar, né? Peguei ar, peguei ar. Entendeu? Não, mas... Não, peguei ar, não. Não, peguei ar, não. Não, peguei ar, não. A Guina, a Guina, a coisa que eu mais faço, velho, eu pego muito ar nesse jogo. Não sei se tu já percebeu, né? É difícil perceber. Mas depois eu sempre olho o objetivo, velho. Porque aí tu fala, pô, tá explicado aqui, aquele move que o cara fez, tá ligado? Não, vamos lá. Aí você fica clean, você fala, pô, da hora. Eu não vou tirar o lado que eu jogo mal. Beleza. Isso, verdade. Beleza, tranquilo. Só que tem um objetivo, né? Tem, tem. Tem um negócio por trás. Tem um negócio diferente ali, né? Mas joga mal, né? Ah, não, também não. Olha lá, só passa, né? Só passa, tá ligado? Só passa, só passa. Não dou carta pra ninguém, né? Uma só, magra. O Laugues, ele tá passando. Nossa. Eita, eu me lasquei. Nossa. Meu Deus. Olha lá, tá vendo? Isso aqui, ó, foi uma tentativa. Bota esse cinturão aí, Liminha. Protege essa América do Norte, moleque. Esse cinturão. Ele vai descer, ele vai descer. Liminha, tu quer a Ásia? Ele só remaneu. É, eu tô querendo ficar vivo aqui, né? Você quer a Ásia? Eu te dou a Ásia. Quer a Ásia? Eu quero, mas aí, e aí? Não, humilde, humilde. Você vai ter a Ásia. Você vai ter a Ásia. Tá. Já vai se movimentando pra vazar ali, ó. Vancouver, Alasca. E aí, tu vai pra Ásia. Eu cansei desse... Eu vou descer. Eu preciso descer e eu quero pegar o BT. Nossa, o BT na... Nossa, ele tinha troca. Mentira, eu não quero pegar o BT. Nossa. Mano, a gente precisa... Ó, olha isso daqui, velho. A gente precisa... Vai ter que ser na diplomacia, rapaziada. Vai ter que ser... Infelizmente, vai ter que ser na diplomacia. Porque não dá pra entrar aqui, velho. Não dá. Não tem... Não tem... E, ó, atacar... Olha como tá o ataque, velho. Olha como tá o ataque. O ataque tá, tipo assim... O jogo vai ficando por endgame. E eles têm um algoritmo aí do satanás. Que, tipo, no final, O ataque contra a defesa é muito, velho. Sangrou muito. Tipo assim, se você precisa bater... Se você precisar... Tipo, esse 90 versus 20. É capaz que pra eu ganhar esse 9v2... Ixi, eu fico com 20 exércitos. Então, tudo que a gente puder. É, ó, aqui... O laux daqui a pouco... Vamos também, ó... Já vamos colocar pra esse lado. Porque o laux é capaz dele endoidar aí também, né? Vamos deixar, ó. Beleza. É... Aqui, beleza. E aí, ó... Aqui, beleza. Colocar tudo aqui. Beleza. Aí, o que que a gente vai fazer? Bate aqui. Ganhamos um território. Um por vez. É uma cartinha por vez. Aí, ó... Eu vou falar... Liminha. 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 Vem por aqui. Nossa, ele tem um 127. Só que aí, ó... O que que a gente faz? A gente vai deixar... Meio que a armadilha, tá ligado? Meio que a armadilha aqui, ó. Aí, ó. 10. 10. Eu acho que é 10, né? 9. Tá vendo? Aí, ó. Aí. Entendeu? É, galera. Ninguém tem troca grátis agora, velho. Ninguém. Não, eu já não tenho as 10 rodadas, já. Eu abri o espaço pro Limas. Eu abri o espaço pro Limas. O Limas vai ganhar? Cara, pode ser, velho. Flavos, a tua cartinha, o 4018 era uma carta. Eu podia ter fechado, Limas. 4023, daqui a pouco não tem mais. Eu só quero que ele saia da América do Norte, velho. Do que a gente pode fazer, BT? Eu só quero que ele saia da América do Norte. Tá se fortalecendo, né? E aqui, ó, galera, ó. Esse 127 dele não ataca aqui. Não posso nem falar se fortalecendo. Que ataca aqui a Califórnia. Então, eu dei pra ele um 3v1, velho. Agora é a hora que eu temo que é o Liminha. Ah, não, é o Agneta. Tudo bem. Mas eu, eu contei, eu dei um 3v1 pra ele, velho. Qual é a tua, Liminha? Tu falou que não queria me estourar, mas... Eu não quero te estourar, mas pra onde que eu vou, BT? Me explica. Ué, tem um 9 ali, ó. Mas por que tu não espalhou, não fez o cinturão? Botou 120. Ele precisa de um bolão, né? Ele precisa de um... É. Caralho. Entendi, pra botar... É... Entendi. Pra mostrar o seu poderio, né? Tem que ter algo pra impressionar, velho. Vai subindo, Liminha. Vai subindo. Deixando... Também não deixa aliviar a lastrada aí pro garotinho, né? Meu amigo, jogue uma jogada sem falar meu nome. Tem como tu jogar uma rodada sem falar meu nome? É brincadeira, cara. Só que aqui, cara, aqui a gente se fodeu, né, velho? Ah, mas aí ficou ruim pra mim, Liminha mesmo. Aí você também... Eu vou dar muita carta pro Liminha. Por quê? Ô, botou 30, pô. Nem pra gente ficar numa... Num negócio mais together, tá ligado? Caralho, gente. Aqui eu vou dar uma cutucada aqui, só de level. Ó, toma. Deu ruim. Toma de cutucada de cima, deu ruim. Toma de baixo, deu bom. Agora volta no sentido anti-horário. Toma ele de cima, deu ruim. Toma ele de lado, deu ruim. Toma ele de lado de novo, deu bom. Deu ruim de baixo. Opa. Caralho, é um 3 cutucando um, hein? Cutuca, é. Beleza, beleza. Cara, o Brasil é meio bufado no game, né, velho? Pô, tem uns lugares que é duro, velho. O Agro falou, beleza, mas o Brasil vai ser mais forte. Caramba, velho. Cara, eu não... Então, carta grátis... Minha, na moral. Não quero nada contigo, irmão. Nada. Não, o Limi, ele não tá me dando a carta grátis. Eu também não vou dar a carta grátis pra ele, tá ligado? Cara, esse jogo é entrando um ciclo loucão, velho. Tá difícil, tá truncada a partida, né? Tipo, eu não sei como que eu não morri. Eu acho que esse jogo inteiro, eu nunca fiquei com mais que quatro territórios. Desde quando começou. É verdade, velho. E aí ele foi parar na nossa América do Norte. Impressionante, não é? Aí, não acredito, não. Veio o Coringa, finalmente. Agora não é fake, não. Agora não é fake, não. Coringa, papai. Ó. Agnello, presta atenção. Tu... Tu tá morto, tá ligado? Já era. Tu tá, tipo assim, aquele morto. Porém... É aqui, ó. Agora a gente vai ter que vir aqui, ó. Eu, sozinho, não vou ver esse jogo. Mas se eu tiver um aliado que eu possa contar, fica legal pra mim. Pô, não tenho pra onde ir, né? Tu vamos fazer um negócio legal? 53 barra 21, é. Eu vou ter que sair atirando aqui. Não tem jeito. Não, mas aí... Oi? Eu também acho, você vai ter que sair batendo, velho. Olha lá, tá vendo? Agora a gente bota o nosso rolão de guerra no lado. Não, Agnello, eu posso fazer um negócio legal pra tu, velho. O quê? Me fala. Te limpar da América do Sul. Eu posso sair, não, não. Eu posso sair, sair, sair da América do Sul. E agora, ó. Ou você prefere que eu... O cara tá vendo no rolão ali, né, velho? Foda ali, né, VT? Então, você quer a África mesmo? É. E se eu abrir espaço pra tu? Se eu tirar do Sudão, pra tu subir pro Congo, juntar tuas tropas pro Egito e sair pra fora, pro Europa, por Itimédi? É isso. Tu sair da África, tu não quer essa passagem, não? É. Eu vou meter um all-in agora. Ó. Entendeu? Ele vai... Lucão, um bom ban pra você, seu animal. Iiiiihih! Lucão! Não, eu abri pra ele ouvir. Porque tem cara... Não, tem gente... Tem gente que, assim, o cara pensa uma rodada. E ele se sente... Ele sente o Nobel de Física. E o cara consegue pensar três rodadas, velho. É duro. Fala pro BT aí, hein? Não, 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 não. Aí, BT. Ué, ele, minha. Não foi BT, não. Mentira, gente. Mentira, tu traz com a lolada, nada a ver, né, cara? Pô, a lolada. Lolada é muito bom. Iiiiih! Ah, tá bom a mamar assim. Não, eu vou explicar, ó. Enquanto... Enquanto nem a Anhelo... Vou desenhar pro Lucão, porque o Lucão deve estar em outra live. A Anhelo e BT estão a 11 rodadas, sem nenhum dos dois mamando, embora eles dividam o continente nos dois. Porque eles poderiam cada um mamar de um lado, mas eles escolheram dividir. Enquanto eles fizeram isso, eu não tinha como progredir. Então, o máximo que eu poderia fazer era mamar a Europa enquanto eu pude. Só que o Gal saiu da Peidolândia, porque agora não é Groenlândia mais, chama Peidolândia. E agora ele me assacou, certo? Então, eu não mamo mais a Europa. E só tinha uma jogada a tentar pra trazer a troca, que foi essa aqui. Cadê minha Ásia, hein, Gal? Você não falou que eu saí para a Ásia? Como é que eu saí? Mas aí você não me fechou? Acredita nele, minha. Você me fechou, minha. Onde que eu fechei? A Ásia tá aí, vai subindo. Agora, você vai subindo pra Vancouver. A Alasca tá lá, eu vou tirando. Eu tô movimentando. Eu tinha que sair de Vladstock. Eu tava cheio em Vladstock. Você tá remo... Ó, se você ir de Nova York pra Califórnia, depois de Califórnia pra Vancouver, o que que você tava querendo que eu te desse? Uma carta grátis toda rodada. Isso não vai acontecer. Agora, se você ir reposicionando, você vai chegar na Ásia. Mano, olha como tá o jogo. Ninguém tá pegando uma carta grátis. Você queria cinco pra chegar na Ásia. Eu não posso te dar cinco cartas. Você não foi acreditar nele, Liminha. Não é acreditar. Pô, eu não posso ser burro, velho. Eu não tô... Até porque o alarme tá aí. Não está jogando com o leigo, Liminha. Você vai chegar na Ásia. Mas isso daí não vai ser, tipo, frisão. Quando você estiver pronto pra passar de vancolá, tá vendo? É agora, hein? Ainda falou que não tá pronto. É, agora ele tá pronto, aí. Mas tem que dar uma sangradinha, BT. Olha aí, ó. Mas esse pedágio tá caro, hein, Gal. Ah, mas é 127 V20 versus 21. Pegou a carta, pegou a carta. Olha lá. E aí, ó. Aí ele não quer ir num 127 contra 21, tá vendo? Ah, ele já trocou. Viajei. Vai pra lá, Liminha. Passa pra lá. Eita, tá provocando ainda. Sangrei muito ali. Eu vou dar uma segura dela. É duro. Liminha, posso te dar uma dica? Hum. Você vai pegar a Ásia, certo? Certo. Mas a Ásia, ela é dura. E você vai, pô, você vai ter um espaço lá pra trabalhar. Mas por que você não pega a América do Sul já também, tá ligado? Você tá com dois rolão. Vai da América do Nova York pro México e entra nessa América do Sul aí, velho. Eu sou uma nação com quatro territórios, velho. Não, pô, você... Liminha, eu não sou lego. Não discute mais não, galera. Aqui acabou. O melhor venceu e deu a lógica, velho. Era me venceu. O melhor venceu e deu a lógica, velho. Deu sem o dedo, velho. Olha aí. Aqui deu a lógica. Parabéns, garotinho. Caramba, caramba. Qual que é, Dungal? Mano, o meu, ninguém sabia, né? O meu vazão era a Oceania e a América do Norte. E quando eu tava pra ganhar, veio oito trocas na América do Norte. Ninguém sabia o meu objetivo. Não, velho, eu não sabia. Oito trocas? Não, mas o teu, mano, veio oito trocas na América do Norte, velho. Eu não tinha o que fazer o jogo inteiro, não tive chance, velho. É. Por isso você acumulou tanto ali, né? Nossa, o do Lauro, você era matar o Liminha, velho. É, velho, eu não tinha nem contato com o Liminha. Era o Oceania e a América do Norte mais no continente? O Liminha tava preso na América do Norte. Como é que eu ia sair dali, velho? Nossa, Guinello. Deu até pra perceber o teu, porque você tentou sair pra razão de uma hora. Sim, velho, era África e Ásia, velho. Sabe qual é o rolê que eu peguei, velho? Que é aquilo, não tem como. Vazou, tem que resetar. Porque é que nem o Among Us, você lê inconsciente no chat, velho. Eu dominei a Ásia, deixaram eu dominar a Ásia, mas não deixaram eu dominar a América do Norte, velho. Lembra o Among Us, que era aquilo? Que eu falava assim, velho, às vezes não vale nem um chat com o Emote Mode, porque o cara vai ver o Emote de vermelho, de verde. Então, é meio isso, velho. Mas eu, ali, porque no começo você tentou ficar ali na América do Norte, mas depois tu se fez em outro lugar. Mas quando tu voltou ali, umas quatro rodadas atrás, eu manjei. Umas cinco, seis rodadas atrás, eu manjei. Então, eu sabia o objetivo, eu já tinha certeza. Uma outra? Porque tu foi muito forte pra América do Norte, tava muito tenso lá, velho. Eu só tô explicando que eu não tive chance, velho, que toda vez...